Mais SUS, menos coronavírus. Estamos de novo envolto em uma pandemia mundial de covid-19 ou coronavírus e novamente quem salva a guarda das pessoas é o SUS, que os hospitais particulares estão se negando a fazer exames. Como na Pinoa Espanha continuamos ainda somente com o SUS fazendo o trabalho. Com a EC95 nós perderemos mais de 400 bilhões de reais em investimentos na saúde até o ano 2036, por isso a luta de todos e de todas. Abaixo a EC95, revogação da EC95. Essa EC é a EC da morte. Salve o SUS!